Escrevemos o nome no céu Eu estou aqui Trouxeste tanto que me querias contar Sobre as cidades que há no fundo do mar E eu estou aqui Trouxeste tanto que me querias contar Sobre as cidades que há no fundo do mar E eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui